A deputada federal Joyce Hasselman, ela contratou o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro Cacai para representá-la no caso do suposto atentado que ela sofreu dentro de seu apartamento funcional em Brasília no dia 18 deste mês. A informação é do jornal O Globo. Cacai é famoso por defender políticos influentes e empresários famosos. Entre seus clientes estão políticos como Ciro Nogueira, José Sarney, Edson Lobão, Marconi Pirillo, Paulo Maluf e José Dirceu, entre outros. Cacai entra no caso de Joyce no momento em que as evidências colhidas pela polícia não corroboram a versão dada pela deputada de que uma terceira pessoa entrou no imóvel e cometeu, portanto, as agressões. Filza, quero ouvi-lo sobre esse tema. Filza. Não, não muito a dizer. Isso é ressalvada aqui a questão física da deputada, da Joyce, que a gente deseja que ela melhore. A gente sabe que foi uma agressão. É triste, é preocupante. A gente espera que isso fique esclarecido. Sobre a parte política, quer dizer, a entrada de um advogado como o Cacai, nesse caso, é um advogado, mas a gente sabe que é um advogado muito influente nas altas cortes brasileiras, tem trânsito muito bom nas altas cortes, tem muito êxito. Ele é defensor, de fato, de alguns criminosos muito conhecidos, especialmente do bando do Lula. E eu acho que se a Joyce está querendo, como parece estar, transformar, politizar esse problema que ela teve, e já falou sobre bolsonarismo, já fez várias alegorias sobre polícia federal, não chamou a polícia federal, não avisou a polícia federal porque o Bolsonaro interfere na polícia federal. Então, ela mesma se desacredita com esse tipo de tese, de tese voadora. E, então, ela está com o advogado certo, porque se ela está querendo politizar contra o governo, assim como fazem esses personagens do bando do Lula, pelo menos um bom porta-voz ela vai ter. Zé Maria Cacai agora com a deputada Joyce Hasselmann. Especialista, né? É chegado o momento em que o investigador, o policial, vira para o investigado e diz, o senhor vai precisar de um advogado. Deve ter chegado esse momento para exatamente, para o investigador e ciente da sua profissão e da sua competência, sugira ao investigado que contrate um advogado. Então, e ela deve ter ouvido isso e por isso mesmo contrate. Ninguém contrata um advogado se não está precisando de defesa, porque para a acusação já existe o Ministério Público, né? Olha só, eu tenho ouvido aqui de policiais da Câmara dos Deputados, né? Os policiais legislativos, de que realmente está comprovado de que não entrou ninguém no apartamento dela e que ela não saiu durante o tempo. Isso já está comprovado. Eles vão apenas fazer algumas perícias e tal e levar o processo de volta para o Ministério Público daqui do Distrito Federal. Entrar nesse assunto, discutir isso, não significa que nós estamos aqui especulando a vida pessoal de Joyce Hasselman. Trata-se de uma deputada federal, uma das mais votadas do país, com mais de um milhão de votos. Trata-se de uma parlamentar num ambiente parlamentar, ou seja, num apartamento funcional. Muito se discutiu aqui sobre, inclusive, houve até umas ironias sobre a imunidade do imóvel, né? Porque alguns senadores e deputados diziam que os gabinetes e as residências aqui, oficiais, não poderiam ser alvo de uma busca e apreensão de qualquer ação da polícia sem autorização do Supremo Tribunal Federal. Isso mesmo sem investigar o parlamentar, né? Então, é isso, é uma parlamentar federal num ambiente que se dá à Câmara dos Deputados. Então, é por isso que o assunto está chamando tanta atenção. E se a Joyce não se lembra de nada, como ela diz, se ela não se lembra de nada, ela não pode dizer, ou falar, ou sugerir que existiu uma terceira pessoa, e muito menos, se ela não se lembra, ela não pode defender o marido, se ela não lembra de nada, né? E é esta interrogação que precisa ser resolvida aqui. E a polícia está trabalhando, viu? Já houve lá duas perícias muito detalhadas em busca de impressões digitais, em busca de qualquer material genético, enfim. As investigações estão em andamento. Sem dúvida. Agora, fecha esse tema para nós, Ana Paula. Bom, mais uma vez, como o Fiuza disse, né? Esperamos aí a pronta recuperação da deputada. E, como é sexta-feira, eu vou trazer aqui um pouco das redes. Acho que resume um pouco desse caso aí, principalmente essa politização desse evento aí particular da Joyce. e está circulando nas redes. O seguinte resumo dessa história, Matos, que a Joyce desperta caída no corredor com a cara numa poça de sangue, ela se arrasta até o banheiro, se depara com outra cena ali sangrenta, constata que tem dois dentes quebrados e o corpo cheio de hematomas, liga para o marido, que se encontrava dormindo ali no quarto ao lado. O marido, o médico, não constata nem a pancada na nuca e nem as fraturas na face. Os hematomas e o corte no queixo não impressionam e resolve assisti-la domiciliarmente. Então, Joyce e o marido providenciam a limpeza completa das cenas ali do suposto acidente ou atentado, como diz a deputada. Na segunda-feira, o marido deixa a Joyce e viaja. Joyce resolve ir ao hospital, entra no hospital com o nome falso. Os médicos acham que ela deve ter tido umas cinco quedas e que levou algumas pancadas violentas. A Joyce não dá parte na Polícia Civil ou na Polícia Federal e apela para a Polícia Legislativa, mas dá entrevistas e fala que pode ter sofrido um possível atentado. Os médicos não fazem registro na Polícia Civil como manda a lei, certamente porque o flagrante já não existia mais após três dias. Nenhuma pista ou impressão digital foi colhida porque a própria Joyce limpou ali, providenciou a limpeza do apartamento. Em entrevista, o marido disse que não levou a Joyce ao hospital porque não viu sintomas neurológicos, mesmo que ela continue dizendo que não se lembra de nada. Joyce, então, levanta a suspeita de um possível atentado, faz mais uma coletiva no seu apartamento, de mãos dadas com o marido afirma que o mesmo não faria mal nem a uma mosca e a conclusão lógica que chegaria. Qualquer detetive com o mínimo de capacidade investigativa nos dias de hoje, de Matos, é que a culpa é de alguém ligada ao presidente Bolsonaro. Exatamente. Augusto Nunes, quero que você feche esse tema agora, Augusto, para falar sobre a contratação do CACAI pela deputada Joyce Hasselman, Augusto. Eu tenho pouca coisa a dizer, mas eu acho que isso é relevante. Eu uso o critério da contratação do advogado para saber se as pessoas são culpadas ou não, se é a culpa ou não. Se eu for, eu sou indocente, por exemplo, sou acusado, eu pergunto aí por um advogado amigo, um parente, você precisa me defender aí porque não fiz nada, então aí é fácil. Quem contrata o CACAI, eu acho que o juiz já podia dispensar o julgamento assim, é culpado, aí vamos ver o tratado da pena e tal. Quem contrata o CACAI e o... Se tivesse contratado o CACAI e o Márcio Tomás Bastos, aí você tobra a pena. Dobra a pena. Porque dois advogados, duplamente com ele, só defendem quem não tem razão. A tese do atentado é, vamos usar a palavra correta, ridícula. É outra coisa que aconteceu. Só contrata o CACAI quem tem culpa do cartório. É o que eu posso dizer.